Tive a sua riqueza Tive a sua riqueza E ensinava aos homens outra guerra Comprava todas as cadeias Que ainda prendem a liberdade Dos que quiseram dizer verdade Comprava todas as misérias Que vejo sempre em meu redor Enterravas para formar o amor Comprava todas as tristezas Das metidões da gente perdida E construía a nova estrada da vida Tive a sua riqueza Não deixava nenhum pobre sem comer à minha mesa Mas sou rico mesmo sem vinte Tenho o que muita gente não tem Tenho fé e esperança Que no mundo qualquer dia haverá grande mudança Façam guerra todos com amor Por esse novo mundo melhor Comprava todas as pingardas Que houvesse ao cimo da terra E ensinava aos homens outra guerra Comprava todas as cadeias Que ainda prendem a liberdade Dos que quiseram dizer toda a verdade La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la